Uou, 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 uou Me peia a calma, agora talvez, quando a polícia me pegar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Cantinho do vale, corotinho com sangue O que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Bata ele, caralho, bata ele, caralho Isso não é de caralho, isso não é de caralho Uou, 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 uou Os bichos da vida tem treta Só que eu decidi partir pra minha letra E em casa eu tava com várias tretas Não sabia se eu usava o lápis ou minha caneta Aí eu entendi que na vida eu não tô de graça Olhei pro lápis e falei agora é sem borracha Porque eu vim pra rua tipo um bang bang Não quero lápis nem caneta, eu escrevo com sangue Ou, cê entendeu que eu rimo até o fim Se eu tô na rua eu vou escrever com color jeep Novamente eu vou rimando até o fim Depois que eu te matar, separa um muro pra mim Demorou, demorou clima de 3, 2, 1, clima grafite, lápis, caneta, seja o que for não é branco, igual a faixa de pedestre no final das contas, minha história está nas cavernas e o sangue que eu usei foi para fazer arte rupestre é, você entendeu, porque você é ramelão minha arte rupestre não é caverna de platão e no final das contas, você perde o trono mas você pode ter caneta e escolhe se é plato ou plomo você escolhe o que quiser e eu te mando para o Bânia em terra de caneta, eu domino a prensa, o Bânia então fica tranquilo, esse é o Brasil a batalha é de rima, mas nunca vai ser por vil é isso, quem vai virar a rima, vocês vão tratar o melhor para o rito para quem gostou da rima de vir diferentemente para o rito para quem gostou da cima de barra web com vocês, mas barra web, mas nada está perdido tudo que vai, volta tudo que vai, volta levanta a mão geral, aí vem, 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 vem minha boa competenha, pescadeira, pescadeira, pescadeira o que vocês querem ver, sangue pagarenha, pescadeira, 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 pescadeira o que vocês querem ver, sangue Meio de meio, desgraça das vielas Eu entendi porque o Brasil não amarela Já Brasília se ilude Frito federal, tô roubando o seu dinheiro Tratando igual o animal E aí você entendeu porque eles roubam os seus membros Quem dera, se não amarelasse em setembro Eles roubam o meu membro Mas você não ramelou Eles nunca vão te roubar o meu celebrou Porque sabe que eu sou preta até o fim Você é aquarela Eu sou tinta danquim Ou seja, sabe que eu vou deixar tudo preto O seu caminho aqui tá estreito O verso ele nunca quer cruel Eu pinto com meu dedo com sangue Eu não quero um papel Eu não quero um pincel Tenho arranha-céu Porque eu senti todo o gosto do fel Você vai pra Transilvânia? Aqui essa é a mágoa Eu tô toda vermelha Eu chamei a atenção do Drácula Mas quando ele chegou ele tava extinto Eu não vou deixar ele sentir o goiço do vinho retinto Venceram! 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 É isso! Ele é terceiro ao otimismo O quê? O que? O que? O que é a atuação? Aqui, ó Ai, bichinho, né? Vem! Vem! Aí! Vem! Vem! Temos o papo Passa lá Vem! 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 Temos o papo 8 3, 2, 1, rima Mas eu caguei pra sua rima Até porque a minha defesa é algo supersônico Você falou que tá de vermelho, eu também tô E pra nossa sorte o vampiro é daltônico Então eu tô com tudo o que eu já fiz Você vai entender que no meu trabalho E pra todo vampiro Michel Temer Eu tô com a minha bênção de colar de alho O vampiro é o Michel Temer Mas eu nunca vou tremer Na floresta de concreto Eu sei que eu vou me mexer Se o vampiro é o Temer Eu faço minha improvisação O Draco é daltônico, o PM do Michel Temer não É, não Porque ele só mirou no preto e a ideia é luta pega E é por isso que a Ku Klux Klan Se habitava na floresta negra Aí você entende as merdas dessa fita Mas o preto é um diamante que não tá na lama Ou seja, o Brasil tá lutando Para o KKK e também do Alabama Na minha foto eles colocam KKK Mas foto eles querem tirar Se pedir uma pose eu não vou deixar eles encostar Pão no cu do Alabama Pão no cu do Alabama Eu quero mais Michel e presidente Obama O Obama é foda por ser um preto no poder Mas ainda assim é um cara com privilégio Pois tinha um poder Igualzinho ao Trump jogou míssil no Oriente Médio Não, não Vou defender esse cara Assim fica sem a Mirai Filma São foda a queda de pretos e mulheres Na negra de Obama e a Dilma Realmente você sabe que a mente não é lerda Só que pra tudo nesse mundo É dois pesos e duas moedas Eu entendo o que você falou Eu concordo, meu mano, meu parceiro Só que daí se tiver arma na mão no branco Pra quem eles vão mirar primeiro? Do jeito que eles são incoerentes É capaz de se suicidar Pra você entender como a vida é assim mesmo Mais uma pé além de não vai tentar E aí eu entendi essa parada Porque nessa batalha não é da internet Pulamos o muro que estávamos pintando Quebramos na pancada Não é trompete Quebramos na pancada Porque a gente não ramela Só que quem tá na internet No máximo bate panela Sabe por que que eu rimo aqui Não é na internet? Eu rimo na batalha É batalha de lara Eu passo a visão para os pivetes Para os pivetes Você entendeu? Aqui nesse caminho E é por isso que a batalha é na rua A panela não é na mão É na cabeça igual menino maluquinho É Por isso que nessa batalha Eu já tô meio envolvido Não é panela de pessoas Você não é o ovo Só que a minha rima é logo convencido Só que infelizmente tudo muda Tudo tem outro drama Na batalha às vezes a panela Vai pra aquele que tem a fama Ou seja, viramos pra primeira casa Voltamos para o tabuleiro Novamente voltamos em flores e valores E quem tem dinheiro Caraca, barulhos pra quem gostou das rimas do Balweb Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Balweb Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Balweb Volta, feita Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Balweb Vou a lua Que derramo enquanto os ricos Foi foda, hein? Sou muito foda da rainha, mas deu uma web sem finalista.